A formatura foi no campus. Josiane fez curso de modelagem e de corte e costura e pretende usar seus conhecimentos para trabalhar em casa. Aprendendo esses cursos eu tenho oportunidade de trabalhar em casa. A gente que é mãe de família, a gente precisa de uma oportunidade dessa, né? Ariones é da X9. Aos 60 anos, o estivador está para se aposentar e resolveu estudar. Fez os cursos de eletricista e de instalador. O profissionalismo do Senai, da Fiesp, proporcionaram que a gente pudesse fazer o curso e eu procurei aproveitar da melhor maneira possível. Lima era de carnaval. O samba não vai morrer, o samba não pode parar. O samba não vai morrer, o samba não pode parar. O samba não vai morrer, o samba não vai morrer. Duzentos alunos se formaram em cursos gratuitos promovidos pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e a Liga das Escolas de Samba de Santos. Tudo começou quando o presidente da Liga daqui viu o resultado de sucesso da parceria entre a instituição com a Liga de São Paulo. O objetivo da Liga sempre foi o quê? É baratear o nosso carnaval também. Ter a mão de obra, ela, dos anos para cá, ela se tornou muito cara. E qual foi a maneira que nós encontramos? É começar a qualificar o pessoal das suas comunidades, das escolas de samba. Nesse segundo semestre de 2018 já formamos 100 alunos e daí as turmas têm sempre nesse volume. Hoje nós já temos cerca de 400 alunos formados em áreas distintas, cursos de corte, costura, modelagem, solda, normas de segurança, empreendedorismo. Então tem gestão, tem cursos para todas as escolas, atende a população de uma forma muito ampla. E a formatura encerrou com uma grande notícia. O convênio foi renovado. Se você tiver 300 estudantes, nós vamos colocar 300 mais funcionários. Tá bom? O ditinho fez o pedido. Eu tomei a liberdade de ligar para o nosso presidente Paulo Schaaf, que concordou com a continuidade do programa ano que vem. Então teremos aí mais 300 vagas sendo oferecidas à comunidade do samba ano que vem. Certamente beneficiando as pessoas aqui da Baixada, durante o Carnaval e as suas vidas ao longo do ano. As escolas de samba precisam de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.